Você que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava no leiro Enquanto existia a ilusão Estou ligando agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonada por um outro alguém Você sentirá que eu passei a ser de outra pessoa Aí o quê? Tarde, mano Eu já refiz meu caminho Tarde, mano As vagens assim Com isso estou passando só pra te dizer que tarde demais Eu sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava no leiro direito Enquanto existia a ilusão Estou ligando agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonada por um outro alguém Você sentirá que eu passei a ser de outra pessoa Só vocês Andar aqui demais E eu sei que ficou no seu quarto E eu sei que ficou no seu quarto E eu sei que ficou no seu quarto Bonito Por isso estou passando só pra te dizer que tarde demais Oh, 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 oh E eu sei que ficou no seu quarto